Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi Note 10 é um smartphone 4G Dual Chip com 16cm de altura, 7,4cm de largura e 0,8cm de espessura. Por sua vez, o Moto G9 Play também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,5cm de altura, 7,6cm de largura e 0,9cm de espessura. Na parte da frente, o Redmi Note 10 tem tela infinita de 6,4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do G9 Play temos display Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Enquanto isso, a parte traseira do G9 Play traz os sensores digitais e a câmera principal, tripla, de 48, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 10 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o G9 Play veio com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi Note 10 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o G9 Play conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Note 10 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do G9 Play são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho